7h46, um grupo de teatro musical itinerante percorre as ruas do Pelourinho enquanto encena uma peça, As Musas do Amado Jorge. Tayhane Barros está acompanhando os atores nessa apresentação. O Tayhane tem que ter muito fôlego pra essa maratona, não é isso? Boa noite! Isso mesmo, Pablo, boa noite pra você e a todos que nos assistem. Olha só como está o Pelourinho, lotado para acompanhar esse espetáculo. De hoje até sábado, 27 de janeiro, as ruas do Pelourinho serão invadidas pelo carisma, força e beleza das musas da nossa literatura. Dona Flor, Tereza Batista, Gabriela e Tieta. Quatro protagonistas de peso são as personagens principais do espetáculo de teatro musical itinerante, As Musas do Amado Jorge. O texto é de Cleise Mendes e a direção de Elisa Mendes. O cortejo saiu do terreiro de Jesus mais cedo com muita música e dança, conduzindo o público aqui pelas ruas do Centro Histórico com muita alegria. O ator Saulo Castro narra esse grande espetáculo itinerante. A banda de percussão dos meninos da Rocinha do Pelou e a cantora Denise Corrêa está guiando o cortejo, animando baianos e turistas. Vamos ouvir um trechinho desse espetáculo. O que é que tem que sair daqui e ali já ninguém pensa. É de greve fechado, balário fechado, balário fechado, balário fechado, balário fechado. Eu nunca me disse, então quem tá fazendo greve? Ô, 내 trabalhadora. Quem tá fazendo passeada, passeada só se for em posição de samba, seu nome. É? E eu já vou dar é um anúncio aqui. Estamos aqui atendendo ao pedido das pessoas de bem, de bem saudável, que entendemos o centro de Salvador deste antro de degradação. E para isso, vão jogar a gente para a cidade baixa, nossa delegada do mundo, a gente não vai sair daqui de jeito nenhum. Em cada canto, Pablo, aqui das ruas do centro histórico, acontece uma cena. E aí, é claro, vai levar mais um pouquinho da noite para o público curtir, conhecer e se aprofundar um pouco mais da nossa literatura. Eu volto com você aí do estúdio. Muito interessante, parabéns a todos pela iniciativa, com certeza está agradando o centro histórico como um todo.